Olá, meu nome é Cass Thomas e eu gostaria de convidar você para explorar quatro dias que irão mudar a sua vida. É chamado Fundamento de Access, são quatro dias, uma classe do workshop de quatro dias que vai além, e eu tenho certeza que você já explorou da sua vida. Eu tenho ensinado essa classe chamada Facilitação de Access para o Fundamento por mais de 15 anos até agora, e a minha primeira classe foi incrível. E toda a classe que vem acontecendo, eu acho que já foram mais ou menos, acho que já facilitei mais de 100 desde então, eu sempre convidei as pessoas a participar, são todas elas diferentes, porque mesmo que se você esteja olhando para a mesma coisa de uma maneira diferente, nunca vai ser do mesmo jeito. E é essa maneira que a vida é. O que eu amo sobre essas ferramentas de Access Consciousness, especialmente para as ferramentas do Fundamento, que tem muitas delas, mas é você ser a permissão, permitir você abrir diferentes áreas da sua vida, diferentes áreas das consciências, olhar para as coisas de uma perspectiva totalmente diferente e escolher baseado de uma consciência maior, de uma consciência, um entendimento maior das opções, das possibilidades que estão disponíveis para você. E você começa a criar uma vida que não é apenas uma contribuição para você, mas você começa a reconhecer que as suas escolhas, elas podem ser uma contribuição também para todas as pessoas no mundo e essa mudança nesse mundo. Então, por favor, junte-se ao Fundamento de Access online ou presencial. E realmente vai mudar a maneira como você melhora o olhar sobre a sua vida. Então, muito obrigada por me ouvir. E aí E aí E aí E aí